As 48 Leis do Poder Lei número 1. Nunca ofusque o brilho do seu mestre. Sempre faça aqueles acima de você se sentirem confortavelmente superiores. Em seu desejo de agradá-los ou impressioná-los, não exagere na exibição de seus talentos ou poderá conseguir o efeito contrário. Faça seus mestres parecerem mais impressionantes do que realmente são e você alcançará o topo do poder. A pessoa que está acima de você tem suas inseguranças e seu ego. Quanto mais alto as pessoas sobem, mais inseguras e preocupadas elas se tornam. Eles se preocupam com o que os outros falam nas suas costas. Eles se preocupam se você os respeita ou não. Eles se preocupam com a sua posição ou cargo, etc. No mundo do trabalho, se você tentar demais impressionar seu chefe ou as outras pessoas ao seu redor, isso vai servir de gatilho para as inseguranças deles. Eles podem começar a pensar que você quer roubar o emprego deles ou provar que é superior a eles. Como resultado, eles vão se livrar de você. Lei número 2 Nunca confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Desconfie dos amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são facilmente levados pela inveja. Eles também se tornam mimados e abusivos. Mas contrate um ex-inimigo e ele será mais leal do que um amigo. Porque tem mais a provar. Na verdade, você tem mais a temer dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, encontre uma maneira de passar a tê-los. Lei número 3 Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas desorientadas e no escuro. Nunca revelando o propósito por trás de suas ações. Se eles não têm ideia do que você está fazendo, eles não conseguirão preparar uma defesa. Guie-os o suficiente pelo caminho errado. Envolva-los em fumaça suficiente e quando eles perceberem suas intenções, será tarde demais. Lei número 4 Sempre diga menos do que necessário. Quando você está tentando impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você fala, mais comum você parece. E menos no controle. Mesmo se você estiver dizendo algo banal, vai parecer algo original se você tornar suas palavras mais vagas, abertas e difíceis de interpretar. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando menos. Quanto mais você fala, mais provável é que diga alguma bobagem. Lei número 5 Há muito que depende da sua reputação. Proteja-a com sua vida. A reputação é a pedra angular do poder. Através apenas da reputação, já é possível intimidar e vencer. Mas basta um deslize para ficar vulnerável e ser atacado por todos os lados. Torne sua reputação incontestável. Esteja sempre alerta para possíveis ataques e impeça-os antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos, abrindo falhas nas reputações deles. Então, saia de cena e deixe que a opinião pública os condene. Lei número 6 Chame atenção a qualquer preço. Tudo é julgado por sua aparência. O que não se vê, não vale nada. Nunca se permita perder-se na multidão ou cair no esquecimento. Se destaque. Seja notável a todo custo. Torne-se um imã de atenção, parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e sem graça. Lei número 7 Faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com o crédito. Use a sabedoria, o conhecimento e o trabalho braçal de outras pessoas para promover sua própria causa. Essa assistência não apenas economizará tempo e energia valiosos, como também te dará uma aura divina de eficiência e velocidade. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Nunca faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Lei número 8 Faça as pessoas virem até você. Use isca se necessário. Quando você força a pessoa a agir, é você quem está no controle. É sempre melhor fazer seu oponente vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Atraia-o com ganhos fabulosos. Depois, ataque. É você quem dá as cartas. Lei número 9 Vença por meio de suas ações, nunca por discussões. Qualquer triunfo momentâneo que você acha que ganhou por meio de discussões é, na verdade, uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e duram mais tempo do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais poderoso fazer com que os outros concordem com você por meio de suas ações, sem dizer uma palavra. Demonstre. Não explique. Lei número 10 Infecção Evite pessoas infelizes e azaradas. Você pode morrer da miséria de outra pessoa. Estados emocionais são tão contagiosos quanto doenças. Você pode sentir que está ajudando o homem que está se afogando, mas está apenas precipitando seu próprio desastre. Os infelizes às vezes atraem o infortúnio para si mesmos. Eles também irão atraí-lo para você. Em vez disso, associe-se aos felizes e afortunados. Lei número 11 Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Para manter sua independência, você deve ser sempre necessário e desejado. Quanto mais confiam em você, mais liberdade você tem. Faça as pessoas dependerem de você para sua felicidade e prosperidade, e você não terá nada a temer. Nunca os ensine o suficiente para que consigam viver sem você. Lei número 12 Use honestidade e generosidade seletivas para desarmar sua vítima Um movimento sincero e honesto encombertará a dezenas de movimentos desonestos. Gestos sinceros de honestidade e generosidade baixam a guarda até das pessoas mais desconfiadas. Assim que sua honestidade seletiva abrir uma fenda na armadura deles, você poderá enganá-los e manipulá-los à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, servirá para o mesmo propósito. Lei número 13 Ao pedir ajuda, apele para o interesse próprio das pessoas, nunca para sua misericórdia ou gratidão. Se você precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrá-lo de sua ajuda e suas boas ações anteriores. Ele encontrará uma maneira de ignorá-lo. Em vez disso, descubra algo em seu pedido ou em sua aliança com ele que irá beneficiá-lo, e enfatize isso desproporcionalmente. Ele responderá com entusiasmo quando perceber que tem algo a ganhar para si mesmo. Lei número 14 Banque o amigo, haja como o espião. Saber sobre seus rivais é fundamental. Use espiões para coletar informações valiosas que o manterão um passo à frente. Melhor ainda, faça você mesmo o papel de espião. Em encontros sociais educados, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para que as pessoas revelem suas fraquezas em intenções. Não desperdice uma oportunidade para uma espionagem inteligente. Lei número 15 Aniquile totalmente seu inimigo. Todos os grandes líderes, desde Moisés, sabem que um inimigo temido deve ser completamente esmagado. Muitas vezes eles aprendem essa lição da maneira mais difícil. Não importa o quão pequena seja uma brasa, se for deixada acesa, um incêndio acabará surgindo. Perde-se mais deixando um serviço pela metade do que com a aniquilação total. O inimigo vai se recuperar e buscar vingança. Esmague-o não apenas no corpo, mas também no espírito. Lei número 16 Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Muita oferta faz o preço cair. Quanto mais você é visto e ouvido, mais comum você parece. Se você já está estabelecido em um grupo, se retirar temporariamente dele fará com que você seja mais comentado, ainda mais admirado. Você deve aprender a saber quando é hora de se retirar. Crie valor através da escassez. Lei número 17 Mantenha os outros no suspense. Cultive um ar de imprevisibilidade. Os seres humanos são criaturas de hábitos e têm uma necessidade insaciável de ver familiaridade nas ações de outras pessoas. Sua previsibilidade dá a eles uma sensação de controle. Vire a mesa. Seja deliberadamente imprevisível. Comportamentos que parecem não ter consistência ou propósito irão mantê-los instáveis e eles vão sofrer tentando compreender seus movimentos. Levada ao extremo, essa estratégia pode intimidar e aterrorizar. Lei número 18 Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos devem se proteger. Uma fortaleza parece mais segura, mas o isolamento te expõe a mais perigos do que te protege. Ele te isola de informações valiosas, te torna mais visível e um alvo fácil. Melhor circular entre as pessoas, encontrar aliados, misturar-se. Você estará protegido de seus inimigos pela multidão. Lei número 19 Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Existem muitos tipos diferentes de pessoas no mundo e você nunca pode presumir que todos reagirão às suas estratégias da mesma maneira. Engane ou manipule algumas pessoas e elas passarão o resto de suas vidas buscando vingança. Eles são lobos em pele de cordeiro. Então, escolha suas vítimas e oponentes com cuidado. Nunca ofenda ou engane a pessoa errada. Lei número 20 Não se comprometa com ninguém É o tolo que sempre corre para tomar partido. Não se comprometa com nenhum lado ou causa além de si mesmo. Ao manter sua independência, você se torna o mestre dos outros, jogando as pessoas uma contra as outras, fazendo com que elas busquem você. Lei número 21 Finja burrice para pegar um burro. Pareça menos inteligente do que o normal. Ninguém gosta de se sentir mais burro do que outras pessoas. O truque é fazer com que suas vítimas se sintam inteligentes. E não apenas inteligentes, mas mais inteligentes do que você. Uma vez convencidos disso, eles nunca suspeitarão que você possa ter segundas intenções. Lei número 22 Use a tática da rendição Transforme a fraqueza em poder Quando você estiver mais fraco, nunca lute por honra. Escolha a rendição. A rendição lhe dá tempo para se recuperar. Tempo para atormentar e irritar seu conquistador. Tempo para esperar que o poder dele diminua. Não dê a ele a satisfação de lutar e derrotar você. Renda-se primeiro. Ao oferecer a outra face, você o enfurece e o perturba. Faça a rendição uma ferramenta de poder. Lei número 23 Concentre as suas forças Conserve suas forças e energias mantendo-as concentradas em seu ponto mais forte. Você ganha mais encontrando uma mina abundante e explorando-a mais a fundo do que voando de uma mina rasa para a outra. A intensidade sempre ganha do tamanho. Ao procurar fontes de poder para se elevar, encontre a chave mestra, a vaca gorda, que lhe dará leite por muito tempo. Lei número 24 Faça o papel do cortesão perfeito O cortesão perfeito prospera em um mundo onde tudo gira em torno de poder e destreza política. Ele dominou a arte das vias indiretas. Ele é lisonjeiro. Cede aos seus superiores e afirma seu poder sobre os outros da maneira mais dissimulada e graciosa. Aprenda e aplique as leis da corte e não haverá limite para quanto você pode se elevar. Lei número 25 Recrie-se. Não aceite os papéis que a sociedade impõe a você. Recrie-se forjando uma nova identidade. Uma que chame a atenção e nunca deixe o público entediado. Seja o mestre de sua própria imagem em vez de deixar que os outros a definam para você. Incorpore estratégias democráticas em seus gestos e ações públicas. Seu poder será aprimorado. E sua personagem parecerá muito mais poderosa. Lei número 26 Mantenha as mãos limpas. Você deve parecer um modelo de civilidade e eficiência. Suas mãos nunca devem ficar sujas de erros e ações desagradáveis. Mantenha uma aparência impecável, usando os outros como bodes expiatórios para disfarçar seu envolvimento. Lei número 27 Aproveite-se da necessidade que as pessoas têm de acreditar para criar seguidores semelhantes a cultos. As pessoas têm um desejo irresistível de acreditar em algo. Torne-se o ponto focal desse desejo, oferecendo-lhes uma causa, uma nova fé para seguir. Mantenha suas palavras vagas, mas cheias de promessas. Enfatize o entusiasmo em vez da racionalidade e da clareza de pensamentos. Dê a seus novos discípulos rituais para realizar. Peça-lhes que façam sacrifícios em seu nome. Na ausência de uma religião organizada e grandes causas, seu novo sistema de crenças lhe trará um poder incalculável. Lei número 28 Entre em ação com ousadia Se você não tiver certeza de um curso de ação, não tente. Suas dúvidas e hesitação afetarão a execução. O receio é perigoso. Melhor entrar com ousadia. Quaisquer erros cometidos por audácia são facilmente corrigidos com mais audácia. Todos admiram os ousados. Ninguém honra os receiosos. Lei número 29 Planeje até o fim O final é tudo. Planeje o caminho todo até lá. Levando em consideração todas as possíveis consequências, Obstáculos e reviravoltas da sorte que podem reverter seu trabalho árduo e dar a glória aos outros. Ao planejar até o fim, você não ficará sobrecarregado pelas circunstâncias e saberá quando parar. Gentilmente guie a sorte e ajude a determinar o seu futuro pensando com antecedência. Lei número 30 Faça suas conquistas parecerem fáceis. Suas ações devem parecer naturais e executadas com facilidade. Todo o esforço e a prática que elas envolvem e também todos os truques inteligentes devem ser mantidos escondidos. Quando você agir, haja sem esforço. Como se pudesse fazer muito mais. Evite a tentação de revelar o quanto você trabalha. Isso apenas cria dúvidas. Não ensine a ninguém seus truques ou eles serão usados contra você. Lei número 31 Controle as opções. Faça outras jogarem com as cartas que você dá. As melhores manobras são aquelas que parecem dar uma escolha a outra pessoa. Suas vítimas sentem que estão no controle, mas na verdade são seus fantoches. Dê às pessoas opções que te favoreçam, seja qual for a escolha deles. Force-os a fazer escolhas entre o menor de dois males, sendo que ambos servem ao seu propósito. Coloque-os em um dilema e eles serão feridos, não importa para onde se virem. Lei número 32 Jogue com as fantasias das pessoas. A verdade é frequentemente evitada porque é feia e desagradável. Nunca apele para a verdade e a realidade, a menos que esteja preparado para a raiva que vem do desencanto. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas que conseguem fabricar romances ou evocar fantasias são como oásis no deserto. Todos se sentem atraídos por elas. Há um grande poder em explorar as fantasias das massas. Lei número 33 Descubra o ponto fraco de cada um. Todos têm uma fraqueza, uma rachadura na parede do castelo. Essa fraqueza geralmente é uma insegurança, uma emoção ou necessidade incontrolável. Também pode ser um pequeno prazer secreto. De qualquer maneira, uma vez encontrado é algo que você pode usar a seu favor. Lei número 34 Seja aristocrático à sua maneira. Haja como um rei para ser tratado como um. A maneira como você se comporta geralmente determina como você é tratado. A longo prazo, parecer vulgar e comum fará com que as pessoas o desrespeitem. Já um rei respeita a si mesmo e inspira o mesmo sentimento nos outros. Ao agir com maestria e confiante em seus poderes, você parecerá destinado a usar uma coroa. Lei número 35 Domine a arte de saber o tempo certo. Nunca pareça estar com pressa. Pressa revela falta de controle sobre si mesmo e sobre o tempo. Sempre pareça paciente, como se soubesse que tudo acabará chegando até você. Descubra o momento certo. Fareje o espírito da época. As tendências que o levarão ao poder. Aprenda a esperar enquanto o momento certo ainda não tiver chegado. E a atacar ferozmente quando for a hora. Lei número 36 Despreze as coisas que você não pode ter. Ignorar é a melhor vingança. Ao reconhecer um problema insignificante, você lhe dá existência e credibilidade. Quanto mais atenção você dá a um inimigo, mais forte você o torna. E um pequeno erro geralmente se torna pior e mais visível quando você tenta consertá-lo. Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. Se há algo que você deseja mas não pode ter, mostre todo o seu desprezo. Quanto menos interesse você revela, mais superior você parece. Lei número 37 Crie espetáculos atraentes. Imagens marcantes e grandes gestos simbólicos criam uma aura de poder. Todos respondem a eles. Faça um espetáculo para os que estão ao seu redor, cheio de visuais atraentes e símbolos radiantes que aumentam sua presença. Deslumbrados com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo. Lei número 38 Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Se você fizer questão que saibam da sua oposição aos tempos, exibindo suas ideias não convencionais e seus modos pouco ortodoxos, as pessoas pensarão que você só quer atenção e que as despreza. Eles encontrarão uma maneira de puni-lo por fazê-lo se sentirem inferiores. É muito mais seguro misturar-se e agir de acordo com o que é comum. Compartilhe sua originalidade apenas com os amigos tolerantes e aqueles que certamente apreciarão sua singularidade. Lei número 39 Agite as águas para atrair os peixes. Raiva e emoção são contraproducentes. Você deve sempre manter a calma e ser objetivo. Mas se você conseguir irritar seus inimigos enquanto mantém a calma, você ganha uma vantagem decisiva. Desequilibre seus inimigos. Encontre a brecha em sua vaidade através da qual você poderá abalá-los e manipulá-los. Lei número 40 Despreze o almoço grátis. O que é oferecido de graça é perigoso. Geralmente envolve um truque ou uma obrigação oculta. O que tem valor, vale a pena pagar. Ao pagar suas próprias despesas, você fica livre de gratidão, culpa e engano. Muitas vezes também é sensato pagar o preço total. A excelência tem um preço. Seja generoso com o seu dinheiro e mantenha-o circulando, pois a generosidade é um sinal e um ímã para o poder. Lei número 41 Evite seguir os passos de um grande homem. O que acontece primeiro sempre parece melhor e mais original do que o que vem depois. Se você suceder a um grande homem ou tiver um pai famoso, terá que dobrar suas conquistas para conseguir ofuscá-los. Não se perca na sombra deles ou fique preso em um passado que não foi criado por você. Estabeleça seu próprio nome e identidade mudando de curso. Elimine o pai autoritário. Menospreze seu legado. E ganhe poder brilhando à sua maneira. Lei número 42 Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Os problemas geralmente podem ser atribuídos a um único indivíduo. O agitador. O subalterno arrogante. O cheio de boa vontade. Se você permitir que essas pessoas tenham espaço para agir, outras pessoas sucumbirão à influência delas. Não espere que os problemas que elas causam se multipliquem. Não tente negociar com elas. Não há como. Neutralize a influência delas, isolando-as ou banindo-as. Ataque a fonte do problema e os seguidores delas vão se dispersar. Lei número 43 Conquiste os corações e mentes dos outros. A coerção cria uma reação que acabará trabalhando contra você. Você deve seduzir os outros a quererem seguir a sua direção. Uma pessoa que você seduziu se torna um peão leal. E a melhor maneira de seduzir os outros é operar em suas psicologias e fraquezas individuais. Adoce as pessoas resistentes agindo com suas emoções, jogando com o que elas amam e temem. Mas ignore os corações e as mentes dos outros e você será odiado. Lei número 44 Desarme e enfureça com o efeito espelho. O espelho reflete a realidade, mas também é a ferramenta perfeita para enganar. Quando você espelha seus inimigos agindo exatamente como eles, eles não conseguem descobrir sua estratégia. O efeito espelho zomba deles e os humilha, fazendo-os reagir de forma exagerada. Ao segurar um espelho para a psique deles, você os reduz com a ilusão de que compartilha de seus valores. Ao segurar um espelho para as ações deles, você lhes ensina uma lição. Poucos resistem ao poder do efeito espelho. Lei número 45 Pregue a necessidade de mudança, mas nunca mude demais de uma só vez. Todos entendem a necessidade de mudança na teoria, mas no dia a dia as pessoas são criaturas de hábitos. Inovação demais é traumática e elevará a revolta. Se você é novo em uma posição de poder, ou um estranho tentando construir uma base de poder, demonstre respeito pela velha maneira de fazer as coisas. Se a mudança for necessária, faça com que pareça uma melhoria suave em relação ao passado. Lei número 46 Nunca pareça perfeito demais. Parecer melhor do que os outros é sempre perigoso, mas o mais perigoso de tudo é parecer não ter defeitos ou fraquezas. A inveja cria inimigos silenciosos. É inteligente ocasionalmente exibir defeitos e admitir vícios inofensivos, a fim de desviar a inveja e parecer mais humano e acessível. Apenas os deuses e os mortos podem parecer perfeitos impunemente. Lei número 47 Na vitória, aprenda quando parar. O momento da vitória costuma ser um momento de maior perigo. No calor da vitória, a arrogância e o excesso de confiança podem fazer com que você ultrapasse o alvo que almeja. E, se for longe demais, você ganha mais inimigos do que consegue derrotar. Não permita que o sucesso suba à sua cabeça. Nada substitui a estratégia e o planejamento cuidadoso. Estabeleça uma meta. E quando alcançá-la, pare. Lei número 48 Assuma a ausência de forma Ao assumir uma forma, ao ter um plano visível, você se abre para o ataque. Em vez de assumir uma forma que o seu inimigo consiga compreender, mantenha-se adaptável e em movimento. Aceite o fato de que nada é certo e nenhuma lei é fixa. A melhor maneira de se proteger é ser fluido e maleável, como a água. Nunca aposte na estabilidade ou na ordem duradoura. Tudo muda. A melhor maneira de se proteger é mais fácil.